A Secretaria Estadual de Saúde do Estado divulgou nesta segunda-feira, dia 15 de março, o boletim informativo com o panorama da situação epidemiológica da Covid-19 em Mato Grosso. O documento mostra que 16 municípios registram classificação de risco muito alta para o coronavírus. Dentre eles estão Barra do Garças, Cuiabá, Guaratã do Norte, Lucas do Rio Verde, Rondonópolis, Sinop, Sorriso e Várzea Grande. Ainda de acordo com informações do boletim, outras 23 cidades estão classificadas na categoria de risco alto para contaminação do coronavírus. E entre elas está a cidade de Alto Taquari, que de acordo com o boletim publicado pela Secretaria Municipal de Saúde, a cidade tem 72 casos ativos, sendo que 66 estão em isolamento domiciliar e 6 pacientes seguem internados, tendo ainda 95 casos suspeitos, sendo que um paciente dentre os suspeitos está internado. Já em relação à categoria de risco moderado para a Covid-19, temos um total de 40 municípios, dentre eles a cidade de Alto Araguaia. O sistema de classificação que aponta o nível de risco é definido por cores, muito alto na cor vermelha, alto laranja, moderado amarelo e baixo verde. De acordo com a definição dos riscos, é necessária a adoção de medidas restritivas para o controle da propagação do coronavírus nas cidades, o que já vem sendo feito, seguindo as normas propostas pelo governo de Mato Grosso, por no máximo 15 dias. Os indicadores de classificação de risco são atualizados duas vezes por semana, às segundas e quintas-feiras, e os resultados são divulgados no boletim informativo da Secretaria de Saúde. O governo de Mato Grosso aprimorou o método para definir a classificação de risco dos municípios em relação ao avanço da Covid-19. De acordo com a alteração, a taxa de crescimento da contaminação passa a levar em conta a relação entre o número acumulado de pessoas infectadas no município no dia da divulgação do boletim com o acumulado de 14 dias atrás. Até então, a taxa levava em conta o acumulado dos sete dias anteriores. Outra mudança é que o cálculo dos casos ativos será feito com base na data em que os pacientes apresentam os primeiros sintomas e não mais quando for diagnosticado com a Covid-19. Também foi aperfeiçoado o cálculo dos casos acumulados. Daqui em diante, serão contabilizados todos os casos ocorridos a partir da primeira semana de dezembro de 2020.